Olha só isso daqui, em 1 minuto e 23 segundos eu consegui extrair 209 pessoas e agora posso identificar rapidamente quem são os superleads desse perfil no Instagram. Por exemplo, tem aqui a quantidade de postagens que cada perfil fez, quantos seguidores eles têm, quantas pessoas eles seguem, se é um perfil privado, se é um perfil verificado, se é uma conta de negócios e até a descrição, a bio do Instagram. Isso é muita informação para identificar os superleads de um perfil. Você está aproveitando todo o potencial do Instagram para o seu negócio? Ou será que você está deixando o dinheiro na mesa? Neste vídeo eu vou te mostrar uma estratégia capaz de transformar o seu Instagram em uma verdadeira máquina de vendas. Imagine, em vez de apenas esperar o engajamento após cada postagem, você começa a identificar quem são os superleads do seu Instagram. Pessoas com grande potencial para se tornarem seus melhores clientes ou parceiros. E o melhor de tudo, não é complicado nem exige investimento extra. Com duas ferramentas simples, você vai ter uma lista de superleads ainda hoje. Neste vídeo você vai descobrir então como encontrar esses superleads entre seus seguidores em poucos minutos, a estratégia para transformar superleads em clientes fiéis ou parceiros leais, e como tudo isso pode acontecer de maneira prática e acessível. Se você quer parar de perder tempo e começar a vender de verdade, fique comigo até o final desse vídeo. Vamos nessa! Muito bem, então aqui está tudo o que nós vamos precisar para fazer essa operação e encontrar os superleads do seu perfil ou de qualquer perfil de um Instagram. Primeiro, nós vamos precisar de uma conta fake no Instagram, e eu já vou te explicar o motivo. Depois, vamos precisar desta extensão do Google Chrome chamada IG Follower Export. Depois, vamos precisar do Google Sheets. Depois, desse aplicativo chamado Appify, que você também pode usá-lo de forma gratuita. Ele tem alguns créditos lá que dá para usar muito bem na forma gratuita. E por fim, o Google Sheets de novo para a gente organizar as informações. Certo? Esse então é o processo. Começando, por que eu sugiro que você use uma conta fake no Instagram? Eu sugiro que você use uma conta fake no Instagram, porque essa extensão aqui, ela não é bem oficial. Ela não é muito bem vista pelo próprio Instagram, vamos colocar assim. Então, essa extensão pode deixar a sua conta vulnerável, ou pode sinalizar para o Instagram que você está com práticas ali que não são ideais. Para não correr o risco de perder a sua conta, o que você precisa fazer? Você precisa ter uma conta fake no Instagram e estar com ela logada no Google Chrome. Certo? Então, você cria uma conta fake e entra no Instagram com ela, no navegador aqui no seu Chrome. Você vai entrar no Instagram com essa conta fake. Por quê? Porque o IG Follower Export, que é a extensão, e você encontra o link para usar ela aqui na descrição do vídeo, é essa daqui. Você vai utilizar ela e ela, como é uma extensão do próprio Chrome, ela vai usar o seu perfil logado no Instagram para fazer a extração dos dados. Certo? Então, o que você precisa? Repetindo, uma conta fake logada no navegador, onde vai ser utilizado aqui para fazer a extração de dados. Então, uma conta fake logada no Google Chrome para você não correr o risco de acontecer alguma coisa com a sua conta oficial. Eu nunca tive problema. É apenas um movimento de segurança. Então, beleza. Você vai instalar aqui o IG Exporter e ele funciona de uma maneira muito simples. Você vai entrar aqui com o perfil ou a URL do Instagram. Vai colocar um delay. Aqui, por padrão, ele coloca 5 segundos. Isso daqui evita que o Instagram barre a extração de dados. 5 segundos funciona muito bem. E aqui você seleciona o que você quer extrair dessa conta. Por exemplo, você pode extrair seguidores ou as pessoas que o perfil segue. E aí, é muito simples. Então, para exemplificar aqui, eu vou utilizar a conta do Post Sucesso. Eu quero extrair os seguidores do Post Sucesso, que é a minha inteligência artificial, que ajuda a criar carrosséis mais rápidos. Eu quero fazer isso por quê? Porque esse material, esses superleads que eu vou extrair da conta, eles vão servir para o meu time de social sellers, para os meus closers, entrarem em contato. Os meus SDRs, dá o nome que você quiser ali para a função, eles vão entrar em contato com os superleads do Post Sucesso, que já seguem o Post Sucesso no Instagram. E como a nossa conta ainda não tem muitos seguidores, vai ser um exemplo mais prático aqui, porque, naturalmente, contas maiores vão demorar mais tempo para que todos os dados sejam extraídos. Então, eu coloquei aqui o arroba, o perfil que eu quero extrair, vou deixar o delay de 5 segundos, e coloco aqui, start. Então, muito bem, ele começa a extrair. Ele mostra aqui que encontrou 222 perfis na conta, que é o total de pessoas que seguem o Post Sucesso na data de hoje, e quantos perfis ele já extraiu. Veja, 150, muito bem, já vai chegar. 197, provavelmente na próxima, ele já vai... Muito bem, aqui. Já exportou tudo. Então, ele já tem aqui um histórico, eu já tinha feito algumas outras vezes recentemente aqui, com o meu próprio perfil, extraí algumas. Com o Post Sucesso, já tinha feito aqui quando estava com 209, agora com 222, muito bem. Aqui está. Então, eu posso baixar esse arquivo CSV, é o que eu recomendo para você baixar. Os dados vêm bonitinhos, eu vou te mostrar como é que faz. E aí, a gente vai trabalhar com esses dados. Então, o que eu vou fazer agora é baixar o arquivo. Muito bem, agora que eu baixei o arquivo com a lista de seguidores do Post Sucesso, que é o perfil que nós estamos aqui usando como exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou subir esse arquivo numa planilha do Google Sheets para ficar mais fácil da gente trabalhar. Então, eu criei uma planilha em branco, coloquei um nome para ela, e agora eu vou subir o arquivo aqui, clicando em Importar. Eu venho em Importar, fazer o upload. Muito bem, fiz o upload do arquivo, ele está pronto para ser importado na planilha, e aí eu vou selecionar o local onde eu quero importar. Eu quero que ele substitua a página atual, ou seja, ele vai inserir nessa aba mesmo do Google Sheets, que já está pronto. Ele já me traz algumas informações interessantes. O ID da conta não me é interessante, mas ele me traz aqui o arroba da conta, o nome, o URL, o endereço do perfil, o endereço da foto da pessoa, se a conta é verificada ou não, isso daqui já é bem legal, porque se uma conta é verificada, está sendo sinalizado o seguinte, esta conta está levando o Instagram a sério, esta é uma conta profissional, a pessoa está gastando dinheiro para ter esse selo de verificação, muito provavelmente. Então, aqui já nessa primeira lista, de bater o olho, esse Paulo Filho, cadê? Aqui o Paulo Filho, ele já é um lead interessante, já é um super lead, percebe? Só de bater o olho aqui. E depois ele mostra se a conta segue o seu perfil, então no caso não segue, porque é um perfil fake, naturalmente ninguém segue aquele perfil, então está lá, mas ele mostra a informação também. Muito bem, só que aí, como que eu enriqueço essas informações? Essa informação de verificado já é interessante, mas eu posso ir além, eu posso enriquecer ainda mais, essas informações que eu acabei de tirar, que é aí onde entra o nosso próximo ferramento, o nosso próximo aplicativo, que é o Appify. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a lista de seguidores, certo? Então, agora nós vamos pegar essa lista e colocar ela no Appify. O Appify é esse aplicativo aqui, ele tem a possibilidade de uso gratuito, então você vai fazer uma conta, não tem nenhum segredo, é só seguir o processo aqui, você vai fazer a sua conta. E ele tem vários atores, como ele chama, e um dos actors oficiais do Appify, inclusive, é esse Instagram Profile Scrapper, ou seja, ele extrai informações de perfis no Instagram, e você pode usar ele de graça. Ele fala aqui que é gasto mais ou menos 2,30 dólares para cada mil resultados. Então, ele, na conta gratuita que você pode fazer no Appify, ele vem com 5 dólares de créditos para você usar. Então, você consegue ter aí pelo menos 2 mil resultados extraídos, o que já é legal. E mesmo que você queira fazer mais, eu acho que é bem barato, comparado com o poder, com as informações que você vai ter em mãos, se você fizer o processo, conforme eu estou te mostrando aqui. Então, dá para já você testar de graça, e aí, se for o caso, você pode pagar ali alguns dólares, para conseguir tudo. Então, esse é o ator, eu vou deixar o link também para você utilizar, e aí, quando você clica em utilizar ele, vou te mostrar o que acontece. Muito bem, cliquei, ele já abriu aqui o ator, a página, então, já estava logado no Appify. Então, você vê que eu estou na parte de Actors, ele já abriu aqui Instagram Profile Xcraper, beleza? Então, aqui ele já tem a lista de pessoas, essa daqui foi a lista que eu usei. Então, quando você estiver usando pela primeira vez, provavelmente você vai ver tudo vazio, certo? O que eu sugiro que você faça? Vem aqui em Book Edit, então, editar em massa, fazer uma edição em massa. Você vai clicar em editar, e aqui vai estar em branco. O que você faz? Você volta para a sua planilha, aí, aqui no Mac, se eu colocar Command, Shift, seta para baixo, ele pega toda a lista de pessoas, todas as células da coluna em questão, que eu estou aqui marcando. Eu copiei essa lista, eu volto para o Appify, e colo a lista. Então, todos os 222 seguidores estão aqui. O que eu estou falando para o Appify? Estou falando, olha, esses são os perfis que eu quero que você puxe as informações do Instagram, certo? Então, basta eu vir no botão azul aqui e definir, já está aqui, os 222 itens. E aí, não precisa ser feito mais nada, além de clicar no botão Save and Start. E aí, o ator começa a rodar, como você pode ver na tela. Então, aqui vai mostrando a duração, há quanto tempo ele está rodando. Já começou a aparecer os primeiros resultados. Esse cara aqui, tráfego para nutricionista, olha que interessante. Já me aparece aqui, é uma conta de negócio, ou seja, mostra que esse ítalo está para jogo. E ele é o meu perfil ideal de cliente. Alguns aqui, não vai me sinalizar muita coisa, por exemplo, essa Adriana, Drica Silva. Não me parece que é um lead interessante, não me parece ser um super lead. Tudo bem, eu ignoro. Percebe? Mas fica mais fácil identificar, e aí você vai ver na planilha, quem são os super leads do meu perfil. Certo? Então, aqui já extraiu 80 resultados, e como eu estou fazendo com uma conta pequena, a gente consegue ver aqui em tempo real, praticamente, como é rápido. Naturalmente, em uma conta maior, vai demorar mais tempo. Mas, meu, é um robô fazendo isso para você. É uma automação que está rodando. Aqui, eu posso sair já, eu posso ir tomar um café, eu posso ir lá, ficar um tempo com as minhas crianças, com a minha esposa, posso ir fazer outras coisas, posso abrir o vídeo no YouTube, ficar vendo, esperar o processo ser realizado. Ou, de repente, eu faço esse processo antes de dormir, deixo o computador ligado, trabalhando sozinho aqui por mim, e quando eu acordar, vai estar tudo pronto. Certo? Então, aqui, 221, falta 1, já deve estar atualizando. Muito bem, 222, 1 minuto e 26 segundos, ele extraiu esses 222. Então, se a gente fizer uma conta aqui de padaria, se eu tiver uma conta de 20 mil seguidores, mais ou menos, eu vou precisar do quê? De 20 mil, mil minutos. Mil minutos, dividido por 60, dá mais ou menos 16 horas. Então, é bastante tempo. 16 horas para extrair 20 mil seguidores. É o quê? É deixar um dia inteiro. Deixar um dia inteiro trabalhando. Certo? Mas, ele trabalha aqui, então, você não precisa nem ficar com a aba aberta. Então, ele funciona dentro do próprio app. Certo? Muito bem. Então, agora, eu já extraí todos os dados. Eu já tenho as informações aqui. Já está comigo. O que eu faço? Eu vou exportar esses 222 resultados, e aí, ele vai perguntar o que eu quero. Como que eu quero exportar esses resultados? Eu vou deixar selecionado All Fields mesmo. Eu quero no formato CSV, que fica fácil de eu importar no Google Sheets. E eu vou escolher quais são as informações que eu realmente quero. Então, eu vou pegar o nome completo da pessoa, eu vou pegar a URL do perfil, eu vou pegar também a bio, eu vou pegar se é privado ou não, eu vou pegar o número de seguidores, eu vou pegar o número de pessoas que a conta segue. Isso eu acho que é interessante também. Eu vou pegar o username, eu vou pegar se é uma conta business, o que mais? Eu vou pegar também, tem um aqui que é interessante, que é a categoria de negócio, a quantidade de posts que a pessoa fez, e vou pegar a URL que a pessoa deixa na bio. Maravilha. Selecionei tudo. Veja que isso é opcional. Eu poderia extrair todas as informações que ele pegou, mas para a planilha já ficar enxuta, eu selecionei aqui o que eu quero, certo? Então, selecionei esses dados, vou fazer o download. Muito bem. Download feito, eu posso voltar para cá, para a minha planilha, e criar uma nova aba, a página 2 aqui. Na página 2, o que eu vou fazer? Eu vou importar o novo arquivo. Fazer upload, vou colocar o novo arquivo. E aí, ele vai me perguntar, qual é o local que eu quero importar? Eu não quero criar uma planilha, eu quero substituir a página atual, não é como eu já criei ali uma nova página? Aqui está. Então, todos os dados já estão aqui, fáceis de serem trabalhados. O que eu gosto de fazer aqui para a gente começar? Eu gosto de selecionar todas as linhas, vir aqui e redimensionar as linhas para a altura normal, já para encurtar. Opa, vou pegar tudo aqui, porque naturalmente na hora de importar, como tem a bio, tem algumas bios que tem bastante palavra, bastante frase, ele dá uma quebrada. Muito bem. Mas aqui já ficou mais fácil. Eu venho, seleciono todas as colunas e coloco um filtro, certo? Então, beleza. O que eu posso fazer aqui? Primeiro, já de cara, eu posso ordenar toda essa lista do perfil com mais seguidores para o que tem menos seguidores. Bom, de cara já me aparece uma pessoa com 324 mil seguidores, outro com 134 mil, e o outro com 89 mil. Então, já de cara, me aparece três leads muito interessantes para o meu caso especificamente. Porque se a pessoa tem bastante seguidor, significa que ela está levando ali a criação de conteúdo a sério e ela é um fit ideal para mim. Aí, claro, cada caso é um caso, mas no geral, independente do mercado que você está, é sempre interessante saber quem são as contas com mais seguidores que te seguem, certo? Porque mesmo que não sejam potenciais clientes, mesmo que não sejam super leads ali perto de comprar o seu produto, eles podem ser parceiros de negócio muito interessante. Aqui está uma grande sacada. Então, uma vez que eu fiz isso, aqui eu já começo a identificar. Por exemplo, eu posso vir aqui e pegar, eu quero pegar apenas as pessoas que têm uma conta business. Então, já aparece aqui, o Will Binder sou eu, eu sigo a conta, então ele me identificou aqui, 40 mil seguidores. Mas olha o Léo Pinheiro aqui depois, 26 mil seguidores, é conta business. então aqui, quantas postagens? Pô, eu quero pegar, por exemplo, poderia ser pessoas que postaram mais de 50 vezes, já filtrou mais um tanto. E assim eu vou brincando com os dados. Percebe que trazer para o Google Sheets é muito interessante, não é? Porque me permite pegar esses dados e trabalhar com eles de uma forma mais fácil. Ainda, na bio, eu posso fazer, por exemplo, uma busca aqui simples, eu estou, então, ter um, um, comand F, né? Aqui no Mac, no Windows é ctrl F, abri um localizar na página e coloquei copywriter. Vamos ver, vamos dizer que copywriter é uma palavra-chave que me interessa. Eu quero saber quem são as pessoas que trabalham com copy. E muitos dos que trabalham com copy colocam no próprio perfil. E aqui de digitar copywriter, ó, me aparece o João Coelho Magalhães e a Dani. Essas duas pessoas. Então, já é um outro perfil. Talvez esses, esses dois aqui não tenham muitos, muitos seguidores. Talvez eles não tenham uma conta verificada e coisas do gênero. Então, tudo bem, não tem problema. E essas informações poderiam passar batido. Mas aí, eu vindo também com esse filtro e colocando alguma palavra-chave, eu consigo encontrar aqui pessoas que potencialmente tenham o meu perfil ideal de cliente e que não entraria dentre os com mais seguidores, não entraria, sei lá, na conta de business e coisas do gênero. Certo? Então, aqui a gente viu exatamente, a gente viu exatamente, esse processo. A gente, uma conta fake logada no Google Chrome, eu usei o IG Follow Export, peguei todos os seguidores de um perfil, coloquei essas informações no Google Sheets, que foi a nossa primeira página aqui. e depois eu peguei essa lista de seguidores e joguei no AppFine, que me trouxe, então, as informações mais ricas do número de seguidores e tudo mais de cada um dos seguidores daquela lista original. E aí, para fechar, qual que é a estratégia? O que a gente faz com isso? Bom, tendo uma equipe ou não, você atuando sozinho, você pode vir e mandar mensagem para essas pessoas, começar a estreitar relacionamento com essas pessoas. Então, é basicamente, tudo que se resume aqui, a questão, a estratégia, relacionamento. É isso que a gente precisa fazer, certo? Chegar já direto na voadora, oferecendo um produto, um serviço, fazendo uma oferta, pode ser brusco demais. É brusco demais. Então, qual que é a minha sugestão, o meu conselho para você? É começar a desenvolver um relacionamento com essas pessoas que você identificou como super lead, como uma pessoa normal, conversando. E o melhor, você feito dessa forma como eu fiz, o contexto já existe, que é as pessoas, por livre e espontânea vontade, passaram a seguir o perfil. Então, aqui no caso do posto sucesso, a Viviane Jacobi aqui, por exemplo, essa moça, apareceu, ela começou a seguir o posto sucesso, por livre e espontânea vontade. Então, já existe esse contexto. Naturalmente, a conversa fica mais fácil de ser iniciada, porque o contexto já existe. Da mesma forma, isso seja para vender no futuro, para ir fazendo relacionamento, ver ali como é que eu posso ajudar a pessoa, etc, etc. Então, esse vídeo não é um vídeo de social selling, não vou ensinar, só estou dando geral da estratégia, não vou dar script, nem coisa do tipo, mas é começar a desenvolver um relacionamento com uma pessoa normal. Então, sei lá, começar a seguir a pessoa de volta, é começar a trocar mensagens, o relacionamento vai acontecendo. Então, como eu disse, pode servir tanto para identificar potenciais clientes nesses super leads, ou então identificar possíveis parceiros, pessoas com quem a gente poderia, de repente, fazer uma collab, um post junto, trocar marcações, fazer essa troca de tráfego, vamos dizer assim, e também pode usufruir dos super leads. Então, basicamente, a estratégia é relacionamento. Eu te sugiro investir 60 minutos por dia em relacionamento com outras contas no Instagram. Se você, todos os dias, dedicar 60 minutos para curtir a postagem dessas pessoas, comentar nas postagens das pessoas, enviar DM, trocar ideias ali, buscar desenvolver uma certa amizade com esses super leads, eu não tenho dúvida, o seu potencial de ganho no Instagram vai crescer consideravelmente. Certo? Então, eu mostrei para você como que você identifica esses super leads, e eu quero saber aqui nos comentários se valeu a pena ter preparado essa aula especial aqui para você no YouTube. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!